Aloha gente linda e maravilhosa estamos aqui para mais um vídeo e hoje é o melhor dia das nossas vidas porque sempre existe motivos para sermos gratos seja por simples motivo de você estar vivo de você respirar de você andar conversar ter amigos fazer amizade sempre existe um motivo para sermos feliz mas o que acontece é que quando nós começamos a simplesmente a dar foco as coisas ruins nós muitas vezes não sabemos não não percebemos que temos muitos motivos para ser gratos e quando a gratidão não está ao redor né quando eu não sou grato o que eu estou mandando para o universo é mais daquele sentimento baixo mas de um sentimento pesado que eu não quero para minha vida porque este sentimento pesado vem de falta de dinheiro de dívidas né e quando nós estamos buscando o autoconhecimento nós estamos querendo sair dessa maratona de neuras e baixo astral né nós estamos querendo fluir nós estamos aqui neste canal descobrindo novas maneiras de mudar os nossos paradigmas para que a energia da felicidade da felicidade da do dinheiro da abundância da prosperidade fluam cada vez mais na nossa vida então eu passo aqui quem eu sou eu não sou guru eu não sou guru de ninguém eu não sou mestra eu não sou professora de ninguém pelo menos por enquanto né mas o que eu tento passar nesse canal são maneiras de você mudar a sua a sua forma de pensar em relação a você e a sua vida e porque porque eu já estive na situação terrível de endividada de depressiva de achar que tudo conspirava contra mim de me irritar e eu achava facilmente eu era muito uma pessoa muito irritada entende que tudo me irritava que tudo eu achava que eu tinha e eu achava que eu tinha que ganhar as coisas no grito olha só é quem olha aqui essa essa nessa loirinha aqui que gosta de falar do bem já foi o bicho papão de muita gente inclusive dos meus filhos porque eu achava eu parecia um tenente dentro de casa achando que eles tinham a obrigação de entender que as coisas tinham que fluir a meu favor né porque eu era que trabalhava eu era que botava dinheiro em casa eu era que sustentava a casa então tudo tinha que andar do jeito que eu queria então a partir do momento que eu entrava em casa eu já meus olhos pareciam radares procurando somente coisas ruins e muitas vezes eu esquecia de dizer oi tudo bom como é que você está é sabe é nossa quanta falta sentir de você eu não falava isso eu já entrava em casa bem dizer carregando tirando roupas do que tava em cima do sofá coisas que estavam fora do caminho já gritando tudo com todo mundo que não tinha colocado será que você se identifica com isso essa é a foto nítida e crua da mulher que tenta fazer tudo por todos sobrecarrega lá mesma e ela se torna o que o vilão da o vilão da história ela deixa de ser uma pessoa tranquila legal boa vibe para ser um sargento e na vida do outro então tudo que o lá fora te carregam tudo que lá fora te dão te trazem de ruim né no trabalho a você não conseguiu fazer venda você não não levou uma bronca do patrão você acaba chegando em casa o teu dinheiro não tá dando tá curto você tá cheia de dívidas o que que acontece você fica cada vez mais nervosa cada vez mais achando que o mundo está contra você e isso você não é uma pessoa ruim mas isso traz lá do fundo o que tem de pior dentro de você é então o que nós fazemos nesse canal e se você está aqui é para você e nós vamos tentar reverter e eu vou mostrar um pouco de como eu fiz tá como eu fiz para mim achando saindo de uma vida cheia de problemas cheia de dúvidas cheia de incerteza para uma vida mais tranquila e equilibrada tá então se você gosta desse tema já deixa o seu a sua inscrição já dá o seu like e toca no sininho para não perder mais nenhum vídeo tá então vamos lá através dos estudos da lei da atração quanto mais você carrega esse sentimento ruim quanto mais você isso vai piorando é como uma bola de neve ele vai crescendo dentro de você e você não percebe você de repente sai passa a ser bipolar né você acorda até bem alguns dias você até acorda bem tá cansada não tá muito a fim de de trabalhar mas você acorda até bem mas se furou um pneu do carro você já falar e não era nem para me ter levantado né aí tá troca o pneu do carro tal chega no trabalho chega atrasado já em vez de um bom dia já recebe um boa tarde já o chefe já tá ali meio de olho porque você já estava com cara de zanga brabo já uns dois três dias já não tava com uma cara boa não desenvolveu direito o que você tinha que fazer então o chefe já tá de marcação com você ou supervisora ou né então quer dizer tudo vai a se se acumulando né aí você olha a sua conta não tem dinheiro para pagar a conta da luz a água já também já tá tá por ela já tá quase é cortando também então você se sente pressionado e é como uma panela de pressão você cada vez você sente que tudo está indo no rumo de você piorar coisa de você explodir tá eu já tive assim eu sei que é exatamente isso que eu tô falando foi o que eu senti talvez até vocês não tem um sentido tão profundo mas eu tinha essa sensação então eu já chegava em casa numa vibe ruim as crianças começavam a me esconder as coisas porque tudo que eles faziam ou falavam eu obrigava então eles já começavam a esconder as coisas a não mas já chega né com a cara feia já chega e olha não era minha intenção eu vinha morrendo de saudades dos meus filhos mas parecia uma coisa que eu chegava em casa eu só via as coisas erradas era luz acesa já me refletia no da conta da luz era a roupa suja já me refletia não entendeu a máquina não tá funcionando direito muita louça na pia para lavar eu já começava a surtar aí eu ia tomar um banho e enquanto eu tô tomando banho lembrava poxa não paguei aquela conta meu Deus eu não paguei aquela conta vai me cobrar juros olhava no aplicativo do banco minha conta tava zerada então a próxima conta que eu já ia me cobrar fi não fi uma multa por ter voltado por não ter tido dinheiro na conta e tudo isso era uma loucura marido chegava também com seus problemas a qualquer piadinha qualquer coisa era motivo de explosão eu já tive nessa situação chegou até o momento em eu falar assim não peraí tem uma coisa errada eu vou acabar tendo um ataque do coração ou eu vou causar um ataque do coração de alguém então eu tenho que melhorar e foi aí que eu comecei a ler eu parei de dar atenção porque antes eu sentava no sofá eu ia assistir televisão até altas horas da noite até a hora de dormir eu ia assistir televisão então eu passava pelas novelas noticiários me deixavam e mais com mais filha ainda e era olha só tudo que eu assistia no noticiário no outro dia era o assunto das conversas do meu trabalho então eles vinham com mais informação que agregava as informações que eu já tinha e aquilo passava o dia inteiro numa sensação de impotência de eu sou fraca de que nada que eu faça vai mudar que é para ser assim mesmo e que tá tudo bem até aparecer uma festa ou alguma reunião que era um momento de relaxamento o que que acontecia eu me colocava junto com as pessoas da minha do meu grupo que compartilhavam as mesmas frequências baixas então era sessão reclamação tá e assim aonde eu tivesse eu falasse vamos tomar um sorvete um sorvete com uma amiga seria para reclamar para falar de problemas para falar do que é que tava faltando do marido do namorado que não estava correspondendo ou as minhas inseguranças aí ela vinha com as inseguranças dela com os problemas dela e aquilo virava um ponto de apoio tá um segurava a mão da outra e chorava e chorava junto ai grandes amigas né nenhuma tinha força para tirar outra do buraco então que acontecia pegava na mão e se afundava junto e até que eu comecei a ler e comecei a desenvolver e a procurar e aí nos livros dizia pare de escutar conversa furada pare de aumentar as suas crenças procure sair fora e só pensar positivo e eu falava como como é que eu vou fazer isso sendo que a minha vida era em torno daquelas pessoas eu trabalhava com as pessoas eu vivia com as mesmas pessoas o meu círculo de amizade era só aquela até que eu descobri que o meu círculo de amizades eram todas da mesma frequência que eu e um tinha mais problema financeiro do que o outro outro já mais problema emocional do que o outro outro tinha mais problema familiar do que o outro e eu tinha todos os problemas e então eu ficava de porta naquelas portas batendo sem resolver meus problemas e ainda lembrando né adquirindo sugando coisas deles adicionando para minha vida e aí você cai numa rotina e dizia assim não tá tudo certo né tá tudo bem né acho que é normal todo mundo tem problema e a vida não vai e a vida não vai e a vida não vai e você vai ficando vai patinando vai patinando os dias você tá bem nos dias nem tanto e aquela coisa vai indo não sendo que acorda bem mas no final do dia você já está estourando você já tá saco cheio aí relacionamento corre o risco de acabar porque é tanta briga é tanta coisa aí vem ciúmes traição relacionamento é uma beleza né aí vem ciúmes traição a dúvidas inseguranças e aquilo tá tudo na sua cabeça e aquilo tá tudo na sua cabeça uma coisinha acontece uma pena cai e você você monta o circo e eu sei que tá formado e já pegou fogo gente até quando nós vamos viver desse jeito até quando será que já não deve não tá na hora de dar um basta e aí que eu resolvi abrir esse canal porque eu já estive em todas essas etapas eu sei exatamente como é que começa o meio e o fim tá geralmente era eu eu tô chorando me escabelando porque ou então numa crise de depressão porque a vida não flui a vida não flui o que que eu faço e aí começa os estudos e se vocês têm oportunidade de fazer uma terapia com alguém legal eu graças a Deus eu tive uma grande terapeuta tenho uma grande terapeuta que me ajuda muito mas a minha grande dúvida era o que é que eu estou fazendo da minha vida será que isso vai ser para o resto da vida será que eu sabe será que nunca vai acabar e aí eu percebi que quanto mais que o que eu só dava foco na nos problemas então se eu não não tinha dinheiro tudo que acontecia durante o dia refletia em dinheiro poxa eu quero comprar tal coisa mas eu não tenho dinheiro eu tenho que pagar aquela coisa mas não tem dinheiro aí eu queria tanto fazer aquela viagem mas não tem dinheiro vem de onde tirar essas frases mais comuns na minha vida até o ponto que e aí eu comecei eu comecei a pensar e a seguir o que me falavam nos livros eu comecei a procurar fora de mim saídas eu comecei a procurar nos livros mas aí eu percebi que o problema estava dentro de de mim não era nem os amigos nem a família era dentro de mim e aí eu comecei a perceber que eu teria que mudar então chegou aquele ponto de eu falar eu não aguento mais chega e agora eu quero mudar eu preciso mudar ou eu vou enlouquecer comecei a fazer o roponopono descobri o roponopono em 2019 e comecei a fazer sinto muito por favor me perdoa seu grato eu te amo e no começo nada parecia casar com o roponopono e eu pensava talvez não seja a minha parada mas espera aí para tanta gente ajuda porque que para mim não ajuda mas eu não percebia que já a limpeza já tinha começado e eu não percebia porque eu ainda estava focada nos problemas nas coisas e também teve o período de quando começou a fazer limpeza é a limpeza é a mesma coisa de um copo d'água com a sujeira no fundo e quando você começa a mexer o copo d'água a sujeira vai para cima e aí eu pensei que eu estava na catarse é porque tudo acontecia de uma vez só eu pensei que fosse pirar quanto mais eu pensava em sair fora de pessoas negativas e o homem que vive comigo que é meu marido e eu percebi olha só eu antes não percebia para mim antes era normal ele falava muitos palavrões ele gritava muito mas eu não percebia antes eu achava aquilo normal e algumas vezes eu rebati outras vezes eu saia de perto mas ele sempre foi uma pessoa muito irritada e quando eu comecei a fazer de tudo para cair no positivo para ir para o positivo as reações dele me irritavam mais ainda e eu pensava meu deus como é que eu vou fazer tem uma vida positiva se eu vivo com uma pessoa negativa mas aí o roupa no porno me dizia mas não é nele em você é dentro de mim que estava problema é dentro de você que está o problema e eu falava meu deus mas eu não sou igual ele o que que tá acontecendo tá vendo e como é que as coisas são mas só com você é com todo mundo e aí começou o processo e o roupa no porno doutor ria ralei a cala rio len né que inventou o pôr no pôr no ele dizia de graças pelos problemas eu falava agora pirou de graça pelos problemas eu quero viver uma vida abundante eu quero ser próximo eu quero ter dinheiro mas eu estou casada com um homem negativo ou eu tenho amigos negativos ou no meu trabalho pessoas negativas o que que eu faço como é que eu vou vou ter que me separar mas eu amo ele e aí a resposta veio nas limpezas durante as limpezas eu comecei a perceber que a minha mudança quando eu parei de me irritar com as coisas que eu ouvia de todos não só dele mas de todos até eu falo que ele era o tiro no pé do meu roupa no pono quando eu estava de bom humor não falava nação você é um tiro no pé do meu roupa no pono mas pasmem todas as vezes que ele falava alguma coisa ou xingava não é que ele me xingava é que ele tinha mania de falar palavrão né o tempo todo ele falava palavrão era era o linguajar dele normal e eu me apaixonei por ele falando isso ele falando isso mas eu não percebia e quando eu comecei a tentar mudar eu comecei a entrar em choque com ele mas eu continuo amando esse homem e eu sei que não é pra mim e nunca me tratou mal nunca jamais nunca me bateu nunca me nunca me tratou mal mas o o jeito dele lidar com as coisas era falando palavrão tempo todo olha só as cascas de cebola eram tantas que eu não notava quando eu comecei a notar mas aquilo começou a entrar em choque porque ia ao contrário do que eu estava fazendo poxa eu tô tentando vibrar no positivo mas a pessoa não para de praguejar se ela tropeça ela xinga se ela não dá certo o negócio se cai o negócio ela xinga ela está conversando com um amigo e ela está falando palavrão o tempo todo e eu pensava meu deus do céu aí até começamos um joguinho quando ele começava a falar palavrão perto de mim eu começava a cantar ele ria ele ria porque ele percebia né que eu estava tipo tentando não ouvir o que estava falando e eu fui fazendo roupa no pone fui fazendo roupa no pone sinto muito por favor me perdoa cada vez que aquilo me trazia uma sensação ruim de que eu estava não estava fluindo no bom no que eu queria a eu fazer roupa no pone sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo e aquilo ia me trazendo uma paz eu fazia mentalmente faço ainda tempo todo mas eu faço mentalmente eu sentava sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo e a reação a começou as coisas começaram a mudar e não foi rápido mas até eu começar a perceber eu acho que tipo uns seis meses tá até eu começar a perceber que as coisas estavam mudando e depois como manter depois que eu vi a mudança como é que eu ia manter eu continuei muitas vezes eu pensei que talvez não ia dar certo talvez eu até fosse me tornar mais chata do que já era porque aí eu já tive gente falando assim parece crente ou a nossa jane mudou agora parece aquelas fanáticas entende porque eu comecei a me desviar de assuntos de assuntos ruins então com o meu marido que era a pessoa mais cercana de mim mas mais perto de mim né eu comecei a evitar assuntos de política comecei a evitar assuntos de crise no brasil não tinha mais esse papo comigo naquele começava a falar eu saía não quero falar sobre isso não 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 vem cortar minha energia falar bem assim não para de atrapalhar minha energia e ele ficava quieto e ele foi mudando ele foi mudando e aos poucos ele começou a fazer roupa na pona também e ele começou a mudar começou a tende hoje este mesmo homem que falava muito palavrão quase não fala às vezes ele fala escapa só mas ele mesmo já se sente estranho falando e porque tudo são mudanças de hábitos são mudanças de paradigma porque que você tá praguejando tanto olha praguejar atrapalha a sua própria o seu próprio andamento das coisas sua só você não flui se você fica praguejando e aí eu percebi quando você você sai ou você corta as pessoas também cortam e aí o que acontece para você crescer você tem que se inspirar em alguém que esteja aonde você quer chegar bom então você procura alguém que você admira e que você quer estar não precisa ser se você quer o corpo dela admire ela não meta o pau admire ela e trabalhe na sua cabeça quanto mais você admirar aquela pessoa mas você vai vendo que é possível para você também e olha só você começa como adotando um comportamento que muitas vezes até pode ser parece que é uma mentira que você é uma mentira que você não é nada daquilo mas ao fazer aquilo e a pensar favorecendo aquilo aquilo passa a ser uma verdade para você e quanto mais você pratica aquilo aquilo começa a fazer parte da sua vida eu entendi isso com a pintura eu sempre gostei de artesanato mas eu não fazia os quadros como eu faço hoje porque simplesmente eu não pensava mas quando eu comecei a focar e a tentar aprender eu fui automaticamente buscando maneiras de fazer aquilo e quanto mais você se especializa você vai procurar cursos você vai procurar quem sabe fazer para te dizer você vai procurar vídeos você vai procurar tutoriais e você de repente você começa a ver que você pode e isso é para tudo na sua vida tudo que você mais foca é o que vai ser realidade para você mesmo que seja desconhecido então se eu quero dinheiro o que que eu tenho que fazer eu tenho que procurar meios de ganhar mais dinheiro e quando eu começo a ter planos de como é que eu vou ganhar mais dinheiro o universo também faz a parte dele ele vai mandar situações pessoas oportunidades na minha vida para que eu tenha mais dinheiro se eu abro um novo negócio e eu não tenho certeza do que eu quero ainda e eu começo a estudar e naquele entende naquele interesse eu mando esse interesse para o universo ele vai me mandar mais coisas me rodeando naquele tema porque quando eu queria aprender uma técnica diferente de pintura olha parece uma coisa eu abria o computador e ali vinha coisas que me chamava atenção e olha aqui da mesma maneira quando você quer um carro e você começa a notar que antes aquele carro quase não passava na sua frente mas quando você começa a ter um interesse por ele por aquele determinado tempo do carro às vezes você vê ele duas três vezes na rua no mesmo dia não é engraçado você atrai aquilo que você foca então com o meu marido quando eu queria tanto que ele parasse de falar palavrões e eu fazendo o roponapono limpava aquele sentimento ruim que me trazia o que eu sentia quando ele falava até que limpou mas automaticamente quando limpou ele parou e ele começou a conversar normal e aí depois eu pensava eu pensava engraçado não tá falando palavrão é um assunto de mais de 30 frases ele não falou nem um palavrão eu falava meu deus tá mudando e eu também tinha a sensação de mais tranquilidade mas paz e as coisas eu fui conhecendo pessoas que me ajudavam ou que me davam informações ou que agregavam de algum jeito eu fiz muita amizade nova quando eu comecei a sair daquele mundinho pequeno onde eu estava cheia de dúvidas cheia de irritação cheia de raiva quando eu comecei a sair a às vezes você tem até que sair fora de parente muitas vezes sabe irmãos cunhados você tem às vezes que sair fora um pouco depois você volta entendeu mas é só para te dar um 1111 uma como se diz para que você não cai a sua freqüência porque depois você também aprende que a freqüência sua e que só você pode deixar ela cair então você percebe quando é que a sua freqüência quanto a pessoa está muito muito irritada mas você sai de perto porque você não quer se misturar com essa vibe entende não é um preconceito contra a pessoa não eu não estou falando que ninguém nem bom nem ruim entende é que as pessoas têm essa coisa como eu também de gritar de brigar de de espernear de fazer e eu comecei a ver isso como sabe julgar os outros eu comecei a ver como criança eu comecei a me ver como criança tipo ai não sou eu não é ela tudo foi ela não a culpa é dela não eu comecei a aceitar 100% da responsabilidade que eu também tinha isso dentro de mim esta tudo que acontecia também era parte de mim e eu comecei a ter essa responsabilidade a limpar dentro de mim e quando limpa dentro de você aquilo aquilo corta no outro aquilo some é esta é a função do roupa no pono mas você começa a mandar uma vibração boa para a lei da atração e aí você vai perceber que você começa quando você deseja alguma coisa você sabe como é o processo e você lida melhor com isso e as coisas acontece aí está manifestação mas se eu vou de encontro entende se eu vou em choque com o que eu quero me debatendo porque eu não tenho botando foco na parte negativa negativa e não na parte positiva tá se o universo não vai me dar vai me dar mais do negativo mas do que eu sou bom então se para ser para ter você precisa ser primeiro você tem que agradecer e estar tranquilo de que aquilo vai acontecer quando não é a nossa nosso papel não é quando o universo vai te dar agora presta muita atenção se o que você está querendo realmente é o que você está querendo porque gente nós estamos até entrando numa era do minimalista e eu já tive aquela casa uma casa cheia de coisas cheia de móveis cheia de aquele closet cheio de roupa cheio de sapatos e eu não usava nada e para limpar o terror vamos prestar atenção um pouco em querer coisas que realmente faça sentido na sua vida não só querer por querer eu vejo turistas brasileiros vindo para Estados Unidos e levando malas eu olha gente eu já fui esse turista e eu sei que a gente não usa nada é como você vai viajar para uma praia e você leva cinco dez vestidos de sair e você passa o dia inteiro de biquíni short e camiseta e à noite você bota uma legging com uma camiseta porque você tá queimado você nem que aquela coisa de roçando o salto alto entende começa a perceber o que que realmente faz sentido para você o que é que você quer para você mandar para o universo uma mensagem certa para que ele entenda e te dê mas se você tiver focando no negativo você pode esquecer que essa coisa não vai não vai conseguir você precisa ter um me perguntaram como é que eu mantenho a energia do dinheiro é não duvidando é vendo a conta e colocando na sua cabeça que você tem dinheiro e que o dinheiro está chegando e não deixando a energia cair não deixando a peteca cair de jeito nenhum você tem que fazer um filme na sua cabeça e você tem que viver esse filme e faça o roponopono nunca deixa de fazer o roponopono para todas essas crenças porque quanto menos crenças mais fácil é de você fazer esse filme tá se você não limpa primeiro algumas crenças você tem muita coisa para fugir porque é que nem aquele joguinho do come 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 você tá aqui a criança tá aqui você sobe para cá a criança tá aqui tentando te pegar entendeu é um então limpa as crianças não preocupa com o tempo vai limpando vai limpando vai limpando até se sentir mais leve para aí sim começar a fazer o filme da vida dos sonhos enquanto você tiver todas essas crenças briga com o pai briga com mãe briga com marido briga com seus filhos se acha gorda feia não tem amor próprio não tem autoestima a sua vida não está no caminho bom então você tem que limpar isso primeiro você tem que se ajudar para que o universo entenda o que você quer senão ele vai achar que é isso que você gosta tá bom então pensa direitinho eu espero que se esse vídeo tem ajudado alguém porque foi exatamente esse é o caminho de como eu consegui sair daquela entende e hoje as coisas são muito mais fáceis muito mais fáceis hoje a minha vida eu olho para trás eu falo meu deus do céu tenho eu não tenho vergonha vergonha do que eu fui eu sei que é o processo mas eu não me reconheço na pessoa que eu era atrás entende e isso é maravilhoso porque prova que a minha evolução que a minha expansão aconteceu está acontecendo ainda ainda tem muita coisa que mudar ainda tem muita coisa que melhorar mas eu estou no caminho e se já deu certo então eu estou no caminho certo não bate e importa não briga com o com as coisas que acontecem aprende a aceitar e observar porque às vezes o universo te manda caminhos diferentes para você conseguir o que você quer tá eu mesmo me surpreendi em ter voltado essa esse cargo de gerência dos salões e eu fiz algumas coisas que eu quis trocar de carro eu quis algumas coisas tá eu queria até preciso de um novo carro porque meu marido também trabalha né e nós temos uma caminhonete e um carro e eu estou usando um carro de passeio o tempo todo a não ser que ele vai trabalhar de moto só que chove muito então nós temos motos então preciso de um carro e eu quero um carro meu entende eu quero um carro só meu então o universo me mandou me mandou esta este cargo agora você vai com o seu carro entende foi do nada foi uma coisa assim tipo não tava esperando eu estava até acomodada o que foi bom também essa proposta porque eu vi que é custoso sair também né eu já tava ficando um pouco dentro de casa demais parada demais só com os vídeos e hoje eu vejo que até surgiu mais assuntos que eu converso mais com gente eu vejo mais pessoas então me dá mais insights para fazer os vídeos para vocês né porque quando vocês fazem perguntas eu uso essas perguntas para o próximo vídeo mas quando não tem perguntas às vezes eu ficava meio perdido sobre que eu vou falar hoje tal e geralmente vem alguma coisa no trabalho que eu noto porque eu virei observadora da minha própria vida eu não às vezes eu me olho como uma terceira pessoa não como se fosse eu então tipo eu consigo analisar o meu comportamento você tá bom está ruim e a frequência quando ela começa a baixar eu mesmo falar ou para levantar levanta a frequência a vida a vida linda maravilhosa isso não faz parte de você você não nasceu para sofrer você não está aqui para perrengue para passar perrengue você está aqui para viver uma vida dos sonhos para viver tudo que você quer viver não caia na destino é a tudo já tá já tá escrito não você escreve a sua vida e eu eu vejo isso hoje eu escrevo a minha vida eu estou no comando do meu destino eu decido que eu quero que eu quero que eu não quero eu tenho esse livre-arbítrio e eu começo a pensar a saber como é que eu consigo atrair o que eu quero e é isso que eu tento passar para vocês então Aloha gente linda eu amo vocês tchau